Matizada, assim é que está a professora da rede pública estadual que foi vítima de um sequestro relâmpago na última semana quando saía de uma unidade escolar que fica em Nossa Senhora do Socorro. Para o Sintese, estudantes e professores estão em situação de insegurança. A professora que por medida de segurança vamos manter a identidade em sigilo, conta que foi vítima de um sequestro relâmpago depois de mais um dia de trabalho na escola estadual Jorge Amado, localizada no município de Nossa Senhora do Socorro. Ela foi abordada na porta da unidade de ensino por volta das 8 horas da noite da última quinta-feira. Viveu momentos de terror e pânico em poder de dois bandidos. Quando eu entrei no carro, eu tenho mania de travar. Quando eu travei as portas, que eu fui botar a chave na ignição, aí já fui abordada pelo vidro, batendo com o revólver e dizendo, se eu não abrisse, eles estouravam meu miolo e que ia me matar. Aí foi quando eu tive que abrir as portas. Aí um arrudeou, entrou e o outro que sentou disse, chega, chega, vá para o banco de trás, vá. Vai, tia, vá para o banco de trás, senão a gente mata você. Aí eu disse, leva o carro. Ele disse, não, vá para o banco de trás, eu quero é dinheiro. Aí saíram daqui de socorro até, que eu fiquei sabendo, até a instância procurando. Aí parava no posto rápido, via se tinha cash e dizia, se tiver a quantia que você me disse não for verdadeira, eu mato. Eu volto e mato, porque tinha outro que ficava no carro. E todo o tempo, depois eu fiquei acocorado atrás do banco do motorista, com revólver nas costas, e ele dizendo que ia me matar, que ia me jogar na mala. Muito assim, perverso mesmo. A educadora conta ainda que os homens praticaram dois assaltos no município de Estância, com ela dentro do carro, e depois a deixaram numa estrada de chão na zona rural. A polícia agiu rápido no caso, porque um aluno da escola viu ela sendo sequestrada e avisou. Comigo, a bachada, eles antes de sair para assaltar a moça e os dois rapazes, eles diziam, se você sair, eu abrir a porta e gritar, eu mato você e mato quem eu estou assaltando. Este não foi um caso isolado. Segundo a educadora, outros professores também já foram vítimas de assalto nos arredores da escola. Teve um professor que há seis meses foi roubado, uma e meia da tarde levaram o carro dele. Ainda muito assustada, a professora diz que não sabe como vai conseguir voltar ao trabalho. Eu estou atrás de um psiquiatra mesmo, porque desde quinta-feira à noite, que eu não durmo direito, eu não como, não estou me alimentando. Só estou ainda em pé porque eu tenho um filho para criar. E assim, me comoveu muito em pensar que eu ia deixar meu filho, que ia morrer, porque a pessoa só pensa nisso. O Sintese se pronunciou sobre o caso. Tanto professores como estudantes, eles vivem esse cenário de insegurança à saída das escolas. Infelizmente, a gente tinha um batalhão de segurança escolar, da Secretaria de Segurança Pública, que foi desmontado pelo governo, que tinha esse objetivo de dar segurança nos arredores da escola, na chegada e na saída dos estudantes. O que a gente, enquanto entidade sindical, precisa fazer e vamos fazer é dar toda a assistência à professora, se ela não se sentir mais segura em continuar na escola, ver com a Secretaria de Educação a possibilidade de relotação numa outra unidade de ensino, para que sinta o mínimo de segurança de poder sair de casa e trabalhar dignamente. Que situação passou essa professora, viu? Olha, de acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, a corporação não dispõe de unidade específica para escolas. E o policiamento ostensivo é realizado pelas unidades de área no entorno das escolas. Com relação ao apoio psicológico, a assessoria de comunicação da Secretaria da Educação informa que a Diretoria Regional de Educação 8 esteve com a família, enquanto a polícia fazia buscas e afirmou que caso a professora não tenha condições psicológicas de continuar na unidade, pode ser realocada em outra escola. E o juiz Manuel Costa Neto, da comarca de São Cristóvão, decretou durante a audiência de custódia realizada no plantão judicial no sábado a prisão preventiva dos dois homens suspeitos de sequestrar a professora.